Música Devido a grande pandemia ocorrida de influenza A H1N1 e que ainda tem feito vítimas e assustado a população, o Portal Educação preparou um curso sobre gripe A. Nesse curso você poderá entender como a influenza A age e as providências que estão sendo tomadas pela Organização Mundial da Saúde no combate a essa doença. Serão abordados assuntos como transmissão, principais fatores de risco, aspectos laboratoriais e técnicas para coleta, manejo clínico, as indicações do uso do Tamiflu e tratamento. Serão discutidas também as orientações para isolamento no ambiente hospitalar ou domiciliar, os cuidados com as gestantes e recém-nascidos e a vacinação. Faça sua inscrição para o curso de gripe A agora mesmo através do site www.portaleducação.com.br e garanta a sua vaga no mercado de trabalho. Música